Fala motociclista, muito bem-vindo a mais um vídeo do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês meus amigos? Hoje é um vídeo informativo, digamos assim, estou indo dar um pulo na Barra da Tijuca, no bairro da Barra da Tijuca, e vou pegar aqui o bairro do Alto da Boa Vista, que liga aqui a nossa Tijuca, a Tijuca, a usina, ao bairro da Barra da Boa Vista, e o bairro da Barra da Tijuca, eita, quase não saiu. Então estamos já em Terras Alto da Boa Vistanas, e vou falar um pouco desse lugar aqui para vocês. Já fiz alguns vídeos passando por aqui, inclusive um vídeo bem antigo, vou ver se eu boto aqui embaixo, deixa eu lembrar, é eu passando aqui com a Nigga, a Nigga que era a minha Shadow 750, eu apelidei ela carinhosamente Nigga, aquela pretona fosca, e que infelizmente eu a perdi num PT. Mas enfim, na verdade já tem essa história contada. Deixa eu dar um bisu, radar de 40. Então meus amigos, como eu falei, o Alto da Boa Vista, ele liga a Tijuca, a Barra, ou a Barra, a Tijuca, e aí são dois bairros diferentes, tá? Quando já teve gente que não mora no Rio, que já me perguntou isso. Aliás, esse vídeo aqui não é para quem mora no Rio, tá? Quem mora no Rio sabe tudo o que eu estou falando, quer dizer, acho que sabe, vai saber tudo o que eu estou falando. Mas pelo menos conhece o Alto da Boa Vista. E já teve gente que me perguntou se Barra da Tijuca é a mesma coisa que Tijuca. Não, não é a mesma coisa que Tijuca. Barra da Tijuca é um bairro, e Tijuca é outro bairro. E Alto da Boa Vista é outro bairro. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, tá? Então fica aí, não sei se é alguma coisa que alguém vai falar assim. Nossa, como você não sabia disso? Mas eu não sabia que o Alto da Boa Vista é um bairro também. Rapaz, é um bairro. Eu fui procurar informações para não passar nada muito louco para vocês. Então é um bairro também. O asfalto aqui é uma porcaria, então a gente tem que andar tranquilo. Tem essa divisão aqui no meio, que para quem anda de moto, para quem passa de moto, também é uma porcaria. Mas vamos às informações. Esse bairro aqui, da Tijuca, que liga esses dois bairros, como eu já falei, Ele tem aproximadamente 20 mil habitantes. Também quando eu soube disso, eu fiquei espantado. Eu não sabia que tinha tanta gente morando aqui. Mas sim, ele tem aproximadamente 20 mil habitantes. Tem uma coisa que é legal, eu não sei porquê, mas existem várias casas de festa aqui no Alto da Boa Vista. Eu vou passar por algumas e vou sinalizar. A gente já passou por algumas, só que eu lembrei agora. Já na época de colégio, eu vinha muito aniversário de 15 anos nessas casas. E depois, mais velho, a gente começa a passar para os aniversários de... Aniversário não, para os casamentos. Então são casas grandes, bonitas, que comportam aí belas festas de casamento de 15 anos. Então quando eu passar, tem uma que é chamada Mansão Rosa, que eu não sei se é a mais conhecida, mas é uma das más... Não sei se hoje ainda é a mais conhecida, mas já foi. Dá para ver que o asfalto é uma porcaria e minha voz está com certeza oscilando por causa da trepidação. Aqui no Alto da Boa Vista, você também encontra belas macumbas e belos despachos ao longo do alto. Acho que ali na frente já está rolando um banquete espiritual, olha. É um banquete espiritual, dá licença, dá licença, estou passando. Então você encontra muitos despachos também. Respeito todas as religiões. Só peço licença às entidades que estão ali e sigo minha vida. O que mais, o que mais? Ah, dá para pegar o Alto da Boa Vista de diversas formas. Ou você vem pela Tijuca, vocês repararam, acho que aqui é a segunda saída que tem, isso você corta alguns caminhos. Para cá tem uma casa de festa para lá também, mas você tem vários caminhos desses que você vai cortando e você, no fim das contas, está lá em cima. Eu passei por uma entrada, não sei se vocês repararam, tinha uns carros entrando. Foi da primeira saída que eu passei. Eu particularmente não gosto muito de pegar essas saídas, porque eu acho que são lugares muito desertos e que pode ser um tanto quanto perigoso. Já peguei muito, já peguei muito. Mas, então, existem várias formas, como eu estava falando, de você pegar o Alto da Boa Vista. Você pode vir pela Tijuca, você vem subindo, por exemplo, pela Conde de Bonfim. Eu peguei um caminho alternativo ali por trás, paralelo à Conde de Bonfim, mas para quem não é do Rio, venha pela Conde de Bonfim. É que aí você sobe com a Conde de Bonfim, Tijuca, e aí você passa em um pedacinho de um outro bairro chamado Usina e aí você já está no Alto da Boa Vista. Já está na subidinha aonde eu passei ali. Você também consegue vir pelo Cosme Velho, Zona Sul. Cosme Velho, Laranjeiras? É, Laranjeiras. E aí você, pelo Cosme Velho, você vai sair na Estrada das Paineiras, que é um lugar muito bacana, o pessoal vai lá, anda de longboard, faz umas caminhadas, você chega, é, cachoeira, dá para dar uma aliviada no calor. Então você, aqui, aqui é a Mansão Rosa? Não, aqui é a Casa do Alto, é uma das casas de festa que eu falei, é uma das casas bem conhecidas. Então você vem de Cosme Velho, você vem pela Estrada das Paineiras, Ah, e ali, você, se for daqui para lá, você também chega no famoso, pelas Paineiras, no famoso trem do Corcovado. Então se você procurar aí, trenzinho do Corcovado. Ah, o que mais? Você também pode vir pela Barra da Tijuca... Ah, já passei pela Mansão Rosa, porque aqui eu já estou no topo, né? Corcovado, o Museu do Açude, aqui já é uma pracinha, que inclusive, aqui eu vou botar um vídeo aqui embaixo, tem um evento de motos. E aí esse caminho que eu estou falando, você vem por cá, você sobe pelas Paineiras, aqui, você sobe pelas Paineiras e aí você vai pegar lá o trenzinho do Corcovado e aí você vai para esse lado que eu estou falando, que eu estava falando de lá para cá, aqui, caminho inverso, né? Dá para você vir pela Barra e aí você vem ao caminho contrário, ao que a gente está fazendo. E você também consegue entrar pelo... Como é que é o nome, gente? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Pela Zona Sul também, esqueci... Nossa, caramba, esqueci o nome do bairro. Que você pega ali a Estrada das Canoas, que é a Estrada das Canoas, você vai dar no Alto da Boa Vista, tá? Essa Estrada das Canoas, ah, para quem, o Museu do Açude, para cá. Nunca fui nesse Museu do Açude, tá? Aliás, pode ser um lugar onde a gente vai visitar. Interessante que eu nunca fui. E aqui tem o Corpo de Bombeiros. Bom, vou passar porque esse sinal, ele é muito mais por causa de um colégio que tem aqui e hoje é domingo. Então, ninguém passa, vamos passar por ali. A Estrada das Canoas, quando você vem na Zona Sul, que vem para cá, existe um caminho que você sai aqui em cima direto. Peguei muito essa estrada quando eu trabalhava na Barra da Tijuca. Trabalhei há alguns anos atrás na Barra da Tijuca, eu tinha que ir todos os dias. E eu ia de carro, que tinha dois amigos que trabalhavam comigo, que moravam próximo. Então, a gente dividia a gasolina e, então, saia mais barato, né? Para todo mundo. E aí, eu pegava, normalmente, às vezes eu pegava um trânsito muito grande para voltar, porque voltar na Barra, às vezes, tem sempre a outra mansão carioca, outra casa de festa. E aí, a gente pegava esse caminho e vinha ali por cima. O que mais? O que mais? Tem outro lugar que dá a liga? Tem. Tem outros lugares que ligam que você consegue chegar aqui no Alto da Boa Vista, sim. A tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu vou botar um link aqui embaixo do Wikipedia. Acessa lá e lê, se você tiver curiosidade. Ah, São Conrado. São Conrado era o bairro que eu queria lembrar. Que você vem pelas canoas. Então, acessa esse link aí do Wikipedia, porque eu não vou pegar os dados dali e vou botar no meu blog, porque não faz sentido. Está tudo muito completo, tem muito mais informação do que isso que eu estou passando para vocês, tá? Então, isso tudo que eu estou falando aqui é literalmente para quem não é do Rio e para quem está aqui. E esse vídeo é daquela playlist Rio de Janeiro não é só Copacabana, porque as pessoas vêm para cá, ficam só na Mesmice e tem um monte de lugar para conhecer, tá? Para cá também, você pegando o Alto da Boa Vista, você consegue chegar a famosa... Aqui, ó. Isso aqui é uma sede do Motoclube de Cipros, Motoclube. Então, volta no assunto. Você consegue pegar, chegar a um lugar muito bonito, que eu não vou há alguns anos. Acho que eu fui muito. Tem algumas trilhas gostosas, um passeiozinho bacana para você fazer. que é um lugar chamado Floresta da Tijuca. Seria o Parque, acho que é Parque Nacional da Tijuca, se eu não me engano, mais popularmente chamado de Floresta da Tijuca. Aqui não dá para a gente avançar não, porque tem radar. Então, vamos esperar abrir, porque até passa bastante gente por aqui. Tem uma comunidade do lado de lá. Então, como eu falei, você pode visitar a Floresta da Tijuca. Já dei um lugar onde você pode visitar, que é as Paineiras, que valem muito a pena. No mesmo dia, você consegue fazer tudo isso, tá? Paineiras, Floresta da Tijuca. É um lugar muito gostoso, muito, muito gostoso. Antigamente, tinha uns restaurantes lá. Eu não sei se na tempo, depois da pandemia, lugares onde eu não costumo passar sempre, eu não sei o que aconteceu, né? Se fechou, se não fechou. Então, normalmente tinha restaurante lá, o pessoal ia tomar café da manhã. Você pode, aqui também dá acesso para você ir na Vista Chinesa, também é um lugar bonito, também é um lugar bacana de se visitar. Aqui, durante a pandemia, estava fechada. Eu até quase fiz um vídeo lá durante a Pandox, só que estava fechada, eu tive que fazer meia volta, não pude passar. Aqui é mais, Paineiras, Vista Chinesa. Tem o Museu do Açude, que eu nunca fui. Não sei dizer se é legal ou não, nunca estive lá. A gente passou ali atrás, vocês viram a entrada. E acho que tinha mais um outro lugar, que eu não estou lembrando o nome. Mas, enfim, aqui é repleto de lugares para visitar. Então, você sobe, volta a Boa Vista, você visita lugares. Ah, ele, bom, visita lugares assim, cercado de mato, tá? Por exemplo, aqui ainda tem bastante movimento, ainda tem mais casa e tal, mas se você, por exemplo, pegar ali as canoas, que eu falei que vem lá de São Conrado, ah, aqui tem uma capela também, tá? Aqui para cima tem uma capelinha. Eu não sei se essa capelinha fica aberta, eu acho que não. E faz casamento, essa capelinha barra igrejinha aqui, né? Também tem um lugar para você, de repente, visitar. Eu não sei se ela fica aberta sempre. Mas, então, se você vier pelas canoas, peraí, deixa eu passar aqui. Você vai pegar um lugar com muito mais mato. Um lugar de ar puro ainda, mais puro do que aqui. E a época de frio, a época de frio no Rio de Janeiro, o Alto da Boa Vista, principalmente no topo, é muito frio. É um dos lugares mais frios aqui do Rio, na Rio capital. Então, aqui, o clima, em época de frio, o bicho pega. Fica frio pra caramba. Pra caramba mesmo. Eu diria aí, não chega a ser negativo, mas, se eu não me engano, nesse ano que teve um frio muito atípico, eu acho que chegou a bater 6 graus aqui. Um dia de mais frio, 6 graus. 6 graus pra carioca é quase neve. É praticamente olhar pela janela e ver o pinguim passando, né? Mas, então tá aí. Mais um vídeo da playlist Rio de Janeiro não é só Copacabana. Eu ainda tô na descida aqui. Já já vou chegar na barra. Vou mostrar pra vocês a chegada lá. Eu acho. Se acabar o assunto antes, eu não vou mostrar. Mas, estamos descendo. Aqui com tranquilidade. Vim por aqui pra poder fazer esse vídeo. Pra poder gerar essa informação. Porque, às vezes, cai alguém aqui no canal que nem anda de moto, nem tá na cultura biker, mas vai pegar as informações. Então, se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Agora, por que eu vim aqui, como eu falei, pra fazer esse vídeo, mas é um caminho que, de moto, eu não gosto de passar. Tá dando pra vocês verem. Olha o asfalto aqui. Tá dando pra ver que é muito ruim. Aqui o asfalto é muito ruim. De carro, você sente, mas não sente tanto quanto de moto. Você não sofre tanto. Mas, vale o passeio. Mesmo de moto, vale o passeio pra quem não conhece esses lugares. Até pode ser que tenha gente do Rio de Janeiro que não conhece nenhum desses lugares onde eu falei. Acho pouco provável. Mas, venha visitar. Mesmo de moto, venha. Por mais que seja tão ruim o asfalto, venha. E é isso. Então, meus amigos, agora vamos usar um recado final. Eu sempre deixo pro fim. Então, se você chegou até aqui, eu, primeiramente, agradeço muito a você ter chegado até esse ponto. E, segundo, eu peço a você, já tô chegando no finalzinho. Se você quiser ver como é que termina aqui, já tô chegando no finalzinho do alto. Queria pedir pra você, encarecidamente, que se inscreva no canal, deixa seu like. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a compartilhar esse vídeo pra mais gente. Beleza? E, se você tem alguém de fora do Rio que vai vir pra cá, pega esse link, compartilha e fala, ó, dá uma olhada no lugar pra você conhecer que vai além de Copacabana. Beleza? E, aqui embaixo, tem também o link para um grupo fechado do WhatsApp. Eu digo fechado. Ó, cheguei ao final, tá? Aqui, chegamos ao final. Já estamos, caminho da Barra pra praia e Rio das Pedras, que é pra lá. Então, deixa eu prestar atenção. Beleza? Foi. Aqui tem o Golf Club. Esse muro aqui é o clube de golfe. Mas, então, tem um grupo fechado aqui no WhatsApp que é onde eu faço a curadoria de notícias. Eu compartilho notícias, vídeos, vídeos de outros canais, vídeos do meu canal, várias informações ali. Por que eu digo que é um grupo fechado? Porque ninguém pode escrever nesse grupo, mas é um lugar onde eu compartilho com vocês notícias. Toda notícia de moto que eu achar interessante de compartilho. Meus amigos, um beijo grande no coração de vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, como eu já falei. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti